Ó, joga lá que eles estão ganhando Ó, joga lá que eles estão ganhando Aproxima aí mesmo, Zoni, está certinho aí Espero afundar mais um pouquinho Ó, eles estão ganhando Ó, joga lá que eles estão ganhando Ó, joga lá, joga lá Ó, joga lá, joga lá Ó, joga lá, joga lá Ó, joga lá Bem franquinho, zero quase É Ó, joga lá Hum, puta merda, puta merda Eu acho que ele falou e o cara não entendeu Do que ele é chinês Só pode E as pernas, as pernas Bom voo E aí E aí E aí E aí A vela dele é linda, né Eu acho linda A minha é 10, só que é branco com vermelho Mas não é C, né A minha é B Tequila A outra é Mescal, né Qual que é a tua? A minha é uma Ufly Aircross Ufly A dele é Ucross, né Mas é branco e vermelho É Bem prego mesmo Falei pra ele Vai onde eles estão, meu Eles estão ganhando lá É, mas ele tem que chegar lá É Mas acho que não vai O Jackson desceu Já pousou? Já pousou Pousou bem, tá lá embaixo Bem que o Guto falou Se eu for agora eu vou fazer um prego Não, mas se ele conseguir avançar bastante Ele pega lá na frente Só que tem que chegar lá Esse é o problema, né Você quer, precisa de garoto, né Não? O vento aqui tá com a distância Né Qual vento, né Exato Tipo, tá igual quando eu treino Isso Zero Nossa, eles estão pegando o cara, né Ele ficou lindo É, galera Quem tá pronto aí pra decolar Jackson, aqui em cima o vento virou Tá vindo daí a nossa esquerda agora Puta, que merda O voozinho não tinha nada O Guto acabou de decolar, falar pra ele Flamir Mas então, agora o vento, tipo, lateral Meio que de cauda Assim, um pouquinho de cauda É, parecia que eu tava adivinhando já Vamos agilizar Beleza, dá um tempo agora A continuada assim eu nem abro a minha vela O Guto já tá em cima de vocês aí O Guto já tá em cima de vocês aí O Guto já tá em cima de vocês aí O Guto já tá em cima de vocês aí Tchau, tchau. 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 Júlio, não escutam? Tchau. Tchau. Oi, pode falar. Tchau. Tchau. Puxa. Tchau. Achou o pacão Puxa mais um pouco 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 Puxa mais um pouco